Agora eu só quero sentar Agora eu só quero ficar Eu sou terra carai, voltei pra putaria Eu sou terra carai, voltei pra putaria Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Eu sou terra carai, voltei pra putaria Eu sou terra carai, voltei pra putaria Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botar da salpicada E me ensinaria A gata da ousadia O som dos paredões Isso é vacio papai Rasga o bebê Puxa do capaco O oraco vai estourar Ela falou que cansou de decepção A partir de hoje só quer far e paredão Não quer mais se amar Ela botou pra putaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero quicar Eu sou teracarai Voltei pra putaria Eu sou teracarai Voltei pra putaria Só botar da salpicada Senta, senta, sentadinha Eu sou teracarai Voltei pra putaria Eu sou teracarai Voltei pra putaria Só botar da salpicada Senta, senta, sentadinha Só botar da salpicada Senta, sentadinha Só botar da salpicada Senta, sentadinha Só botar da salpicada Ó, ó Só botar da salpicada Senta, sentadinha É o som dos paredões Olha a pegada, olha o swing Mas sim a sensação Em mim se maria A tapa tá ousadia O que é uma panta? É mais um sucesso É mais um sucesso Rasga na pressão Puxa meu Olha a pegada, olha o swing Do papai Música do cavaco O alagoão estomado Eu comprei um paredão E uma raios Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski E uma casa na lagoa É tudo financiado Mas elas ficam loucas Comprei um paredão E uma raios Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski E uma casa na lagoa É tudo financiado E aí? Ô, filho da bandida É paredão, raios Jet ski, rapariga Ô, filho da bandida É paredão, raios Jet ski, rapariga Ô, filho da bandida É paredão, raios Jet ski, rapariga Ô, filho da bandida Paredão, raios Jet ski, rapariga Chama do piseiro Boca do churinho Aham, raios Aham, raios Ô, filho da bandida É paredão, ralho, jazz, guia e rapariga Ô vida bandida, paredão, ralho, jazz, guia e rapariga Olha a pegada, olha o zulingue do tapar Isso é uma banda, chama do zuliga Pra tocar no seu paredão Puxa meu, ó Puxa do capaco, o alagorna está pisando Bota a zuliga É minha tara metade Alô parceiro Matheusinho Ela não me chama de amor, mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar, mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das iguais, é fenomenal Quando bati o olho nela, aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade E se veja que a gente é de verdade Chama no piseiro, bota na peça Em nome de Barrilha Produção, em nome de Top é Vento Ela não me chama de amor, mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar, mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das iguais, é fenomenal Quando bati o olho nela, aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade Espeita que a gente é de verdade Bora Andrézinho, bora fofão Chama no piseiro, bota na peça, bebê É minha tara metade Fugiu do cavaco, o alagoano espumado Faz um sucesso Alô Jonas esticado Isso é macio sensação E Jonas esticado é pra bater no paredão Vem! Toda vez que eu jogo o anzol Você morde, mas vamos eu puxo, você corre Me manda a localização São macas dez, mas sempre desmarca as nove Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar migué E bora hoje Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bubu, bubu, bubu Só no bubu, bubu, bubu Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bubu, bubu, bubu Só no bubu, bubu, bubu Olha a pressão Olha o swing é pra bater no paredão Facio sensação E Jonas esticado Vem! Toda vez que eu jogo o anzol Você morde, mas logo eu puxo, você corre Me manda a localização Me manda a localização Marca as dez, mas sempre desmarca as nove Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar migué E bora hoje Tô doido pra ver você Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bubu, bubu, bubu Só no bubu, bubu, bubu Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bubu, bubu, bubu Só no bubu, bubu, bubu Fazendo coisa de adulto Só no bubu, bubu, bubu Só no bubu, bubu Fazendo coisa de adulto No bubu, no bubu, no bubu, no bubu Só no bubu, bubu Olha a pressão Olha o swing é Isso é uma coisa Tem que respeitar a sensação dos paredões Bota no swing Bota no piseiro Tchau Pensou em pendrives SSD Cartões de memória E cabos de celulares De alta qualidade Pensou o Master Drive Bota no piseiro Bota no swing é pra bater no paredão Você é mais uma do DJ Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Bota no piseiro Bota no piseiro Bota no swing Só dá você Só dá você na mente Bora Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Eu não te largo Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente do papai Vá, vá, vá Senta gostosinho do papai A sensação dos claridões Bota no piseiro Bota no swing é Certa diferente das iguais Certa diferente das iguais Érico Lani É a sensação, bebê Eu descobri Uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri Uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Calma amor Vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor Vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma Vai Vai, mete o Pix que eu fico apaixonado Vai, mete o Pix que eu fico apaixonado Vai, mete o Pix que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda mais aumenta minha saudade Vai, mete o Pix que eu fico apaixonado Vai, mete o Pix que eu fico apaixonado Vai, mete o Pix que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda mais aumenta minha saudade Bota a suíque, bota a piseira, é de que lado é a sensação, tá tocado o paridão, bota, bota, bota na pressão. Vem, ó, uma chavinha, que abre o coração dessa novinha, eu descobri uma chavinha, que abre o coração dessa novinha. Calma, amor, vai chegar, se liga aí na tela do celular, calma, amor, vai chegar, se liga aí na tela do celular, ai, calma. Vai, mete o pix que eu fico apaixonado, vai, mete o pix que eu fico apaixonado, vai, mete o pix que eu fico apaixonado, quanto mais cê manda, mais aumenta a minha sentada. Vai, mete o pix que eu fico apaixonado, vai, mete o pix que eu fico apaixonado, vai, mete o pix que eu fico apaixonado, quanto mais cê manda, mais aumenta a minha sentada. Bota, bota, bota na pressão, bota, bota, bota na pressão, é pra rasgar o paridão, sai do bão, na sensação, quero ir lá. Bota, 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 bota Aqui quem tá falando é seu ex-vida, e tá se afogando na bebida Atende amor, eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha, alô, bebezinha O ex que tu ama, quem tu gosta tá na linha, querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha, alô, bebezinha O ex que tu ama, quem tu gosta tá na linha, querendo chupar outra vez sua linguinha O ex que tu ama, quem tu gosta tá na linha, querendo chupar outra vez sua linguinha Ora Vitor Fernandes Você é uma banda? Tem um outro nome te ligando, e eu já vi que você tá recusando Mas é ligação de ex-mergência, é caso de cama, carência e urgência Chama, aqui quem tá falando é seu ex-vida, e tá se afogando na bebida Atende amor, eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha, alô, bebezinha O ex que tu ama, quem tu gosta tá na linha, querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha, alô, bebezinha O ex que tu ama, quem tu gosta tá na linha, querendo chupar outra vez sua linguinha Olha que o ex que tu ama, quem tu gosta tá na linha, querendo chupar outra vez sua linguinha Bota na pressão, bota no friseiro Mais um sucesso! A sensação e de que cura De que cura e a sensação É pra rasgar o palerão Chama na pressão Tá pensando que o meu coração Ela vira e usa a massa e depois joga fora E fala por aí que ainda gosta Mas agora quem é de nós dois que tá quebrando a cara Fingindo tá bem, mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta E aí? Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Bom, dizia Guga Me largou na segunda Nem me procure na sexta-feira, bebê Chama no suí, bota no friseiro Tá pensando que o meu coração Ela tinha que usar a massa e depois joga fora E fala por aí que ainda gosta E agora? Mas agora quem é de nós dois que tá quebrando a cara Fingindo tá bem, mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, cê vai postar, cê vai beber Mas também vai Me ligar No meio da balada Chama no suí, cê vai Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar A sensação De Gigi Guga De Gigi Guga é a sensação Pra bater no pareidão É o som de pareidão Mari Fernandes Marci A sensação Bora Mari, vai Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora, né, bebê? A essa hora é covardia Cê sabe, né? Sabe que eu não resisto Eu corro pra ficar contigo Meu ponto fraco Canta Mari Vai Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama e vou Eu vou te amar, bebê É mais um sucesso aí Assim, um sensação, Mari Fernandes Sensação dos faredões Cê sabe, né, bebê? Sabe que eu não resisto Eu corro pra ficar contigo Eu pondo fraco essa vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar, é na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me enxame, eu vou Eu vou te amar, bebê Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você O som do paridão Para infernando a sensação É pra rasgar o paridão Tchou! Cabos e celulares, é com a Marcha Drive Tchou, bebê Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Vai! Noite, não, com o garrafuro não vai nem nada Ei, se dane Tididane, só chamada, recusada Você é a hora que é mesmo? Você é a rua, eu em casa Aquelas paradas, não, 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 não é a meada Quem sabe canta aí E a gente vai Vai! Quem quer largar do parado? Essa noite acordada na cama Pelada, a noite é varada Esperando pra isso é garraba Quem quer largar do parado? Essa noite acordada na cama A noite é o quê, bebê? Ah, ah Esperando pra isso é garraba Não dorme não que a sensação chegou Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca, machuca Joga, vai! Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Na raba É a sensação dos paredões Emicidão, hein? De Paulo Pires A sensação dos paredões Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê E as meninas soltam a voz, ó Eu achei tudo pra cá Todo mundo não vale nada De me dar e só chamada Recusada Você na rua Eu no casa Aquela sara Sara, sara Não é a biela Hoje a gente larga E aí? Quem quer largar no passa? A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra isso é garraba Vai! Quem quer largar no passa? A noite acordada Na cama pelada Ai, ai Esperando pra isso é garraba Não dorme não que a sensação chega Tapa, 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 tapa A varada Tapa, tapa, tapa A varada na raba Machuca, machuca, machuca Joga no swing, vai Tapa, 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 tapa A varada Tapa, tapa, tapa A varada na raba Na raba É o som Nos parado Raja no swing Ou a tona pegada E nome de barreira Produção E nome de tapa É ver Mas é drive Os melhores P-drive do Brasil Eu disse vá Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! Quando a balada acabar Quando o seu pó repassar Ou na ressaca de saudade E implorar por mim Só não me esquece que eu te avisei Ia ser assim Vai! Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Chama! Vai! Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo dom 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 Toma! Ah! Ah! Vai! Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Rasga no suígue! Alô parceiro Zé Felipe Me ajudou! Bota na pegada Bota no suígue! A sensação do suaridão Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Ah! Quando a balada acabar Quando o seu morre passar Quando a ressaca tem saudade E implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim bebê! Ah! Vai! Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Chama! Vai! Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Rasga no suígo A sensação Dos paridões Oh! Vai rasgar o paridão Tchou! Bota suígo Bota pisa Isso é vacio sensação E é o abuso do cavaco O alagoano estourado So, please Tá sem medo Olha o sucesso na saída A sensação dos paridões Joga no piseiro Cerca no suígo É pra bater no paridão Oh! Isso é vacio sensação Eu quero viver Ah! Mas esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou E eu, bebê? Tô me amando mais Dei a volta por cima Não quero nem saber Agora eu sou o grande amor Da minha vida Vai! Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Olha a pegada de um piseiro do papai É nome de Barreira Produção Mas esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui Que tanto apanhar calejou Eu tô me amando mais E a volta por cima Agora eu sou Sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Vou morrer essa boquinha Outra boquinha Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Baixa minha banda que eu vou tirar as novinhas Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Bebê Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Outra boquinha Outra boquinha Outra boquinha E o Cristian Bel Se prepara pra chorar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Vai Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Se não é chapa, te liga, resolva o passeio A sensação dos paredões maltratando, vem bebê Você pode até procurar Você não vai encontrar em outro Então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gom Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gom Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gom Troca de macho, troca de macho, troca de macho Ai bebê, se ele não te faz gemer, se ele não te faz, só fala uma coisa, tô aqui debaixo, bebê, joga no piseiro, a sensação dos paredores Se não achar, pode ligar, resolvo, faço Pensou em pendrives, SSD, cartões de memória e cabos de celulares de alta qualidade, Pensou Master Drive Se não achar, pode ligar, resolvo, faço Se não achar, pode ligar, resolvo, faço Se não achar, pode ligar, resolvo, faço Alô patrão, já é vereador E no sertão, com a luta de matar, só não, já tem jodido, eu vou te contar, o matinho que tá lá nos olhos, quando eu te avisar, quando o bote passar, tu não é para de sentar Senta piranha, na regaça vai, que batonsinha é o bote, já que a vibe tá voltada, chama no piseiro Senta, senta, senta não, dá a mão no joelho Senta, 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 senta não, dá a mão no joelho Se prepara pra pressão O som do piseiro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí